O Plano Brasil Sem Fome é um plano que integra as ações do Governo Federal para o combate à fome, para a garantia da segurança alimentar e para a redução da pobreza. As caravanas do Brasil Sem Fome é um instrumento de articulação federativa. A gente vem aqui anunciar o que a gente tem de novo para o Estado, o que a gente já tem de sendo executado no Estado, integrar essas ações com políticas públicas do Governo Estadual e também dos municípios. Eu sou beneficiária do Bolsa Família, tenho mais de 10 anos. Tenho 12 filhos, eu vim 4 anos e eu vim 15. Aí eu pago a escogra dela, para ela, posso comprar uma roupinha e dar uma coisinha melhor para ela. Nós fomos agora em Piaçabuçu também. Lá nós, através do Ministério do Desenvolvimento Social, nós assinamos termos de fomento, assinamos mais recursos para o PAA Alimentos. A política é transversal. Nós temos que trabalhar em todas as áreas. Se a gente quiser um país sem fome, um país sem pobreza, nós temos que olhar primeiro para as pessoas. Se a gente quer um meio ambiente que seja conservado, que seja respeitado, o principal é olhar em primeiro lugar para as pessoas. Vai pescar para comprar um arroz e não tem, aí fica mais difícil. E agora com o governo mandando, mandando, essência básica, o vale ganhar uma coisa com a outra já ajuda. Hoje aqui estamos liberando dois convênios do PAA. É mais uma etapa com o Estado. 10 milhões e 900 mil, voltado para o PAA Leite. E aqui também voltado para essa novidade do leite em pó, produzido pelos pequenos produtores, organizado em cooperativa, que são os donos dessa indústria. E veja, é só um começo. A gente quer cuidar dos mais pobres, sim. Resolver a fome, sim. Mas a gente também quer dar a mão para tirar o povo da pobreza. A gente quer ver crescer. A gente está de mão dada e ninguém larga a mão de ninguém. Tchau, 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 tchau.